Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que se você é desenvolvedor Java para web, programa, aplicações que rodam em servidores web, você com certeza já se perguntou isso, ou alguém já falou sobre esse assunto com você, que é se a gente pode criar threads em aplicações Java que estão rodando em servidores web. E a resposta que muitas vezes a gente escuta é simplesmente que não, e aí meio que para por aí, ou não entram muito em detalhes, ou não te dão uma outra alternativa para você resolver o problema que você quer. E se você está querendo criar threads, é basicamente duas opções ali, de dois problemas, dois tipos de problemas que você provavelmente quer resolver. Que é, ou você quer fazer chamadas assíncronas, você quer fazer processamentos assíncronos, seja para fazer uma chamada que é intensiva de processamento ou não, ou você quer fazer múltiplas threads para fazer um processamento pesado, um processamento batch de muitas threads ao mesmo tempo. E aí você precisa de uma solução, porque beleza, se alguém chega para você e fala que você não pode criar thread, você não tem uma solução. Se falar que você pode criar e não te fala como fazer, você também está sem solução. E olha, eu nunca vi esse conteúdo que eu vou mostrar aqui, dessa forma que eu preparei, compilado dessa forma, com todas as informações que eu vou passar aqui. Deixa aí no comentário, por favor, se você já viu algum conteúdo parecido. Eu realmente acho que está um conteúdo muito bom, muito bem compilado, para responder essa pergunta quase que definitivamente. E esse vídeo aqui vai estar relacionado a duas playlists do canal, eu já digo quais são. Bom, vamos começar então. Posso criar threads em aplicação Java que está rodando em servidor web? Se eu posso, como é que eu faço? Não posso? Por que não posso? E quais são as alternativas? Você pode compartilhar essa apresentação aqui com outras pessoas. Eu só peço que você mantenha os créditos, seja explícito quanto aos créditos, de onde você conseguiu a apresentação. Mas durante esse vídeo, eu te aconselho a ficar de olho, a ficar prestando atenção, se você faria essa apresentação para algum colega seu, talvez no seu trabalho, no seu projeto, porque eu acho que é o tipo de informação que é extremamente importante da gente compartilhar. Então, eu peço para que você fique de olho, para, assim, se você vai considerar, pegar essa apresentação aqui e apresentar para outras pessoas. Está aqui na descrição o link de como você acessa essa apresentação. Mantenha isso na cabeça aí durante o vídeo. O conteúdo relacionado é a playlist The Multithread, que é a playlist onde esse vídeo aqui vai ficar no final dela. E a gente tem uma futura playlist que eu vou fazer sobre o multithread em servidores web para entrar em detalhes dos tópicos que eu vou colocar nessa apresentação. Então, nessa apresentação, eu vou fazer um resumão, vou fazer um guia geral de como você usa multithread em servidor web. Mas eu não vou entrar em detalhes de implementação de cada um dos tópicos, porque ficaria gigante, né? Ia dar 5 horas de conteúdo aqui, e eu vou fazer isso em uma playlist futuramente. Mas eu acho que só esse vídeo aqui já é uma introdução muito boa, já é um guia muito bom, né? Para você escolher mais ou menos o que você vai usar. E se você assistiu a playlist de multithread, isso daqui também é um vídeo muito bom, assim, para fechar aquela playlist, né? Para dar um fechamento de, beleza, aquilo lá é tudo que eu tenho no Java puro, como é que eu aplico aquilo dentro do meu servidor de aplicação, beleza? Vamos seguir. Vamos falar primeiro, rapidinho, de concorrência, tá? Antes da gente falar de thread. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que relembrar. O que é concorrência? É acessar um recurso compartilhado. Quando eu uso a palavra recurso, eu estou me referindo a uma variável, a banco de dados, a uma lista, uma variável estática, a uma fila única, não importa. Se você vai acessar um recurso que é compartilhado, que ele é único, e várias pessoas estão acessando ao mesmo tempo, você tem uma situação de concorrência. E qual o tipo de problema que isso pode gerar? Um exemplo rapidinho aqui. Você tem a sua thread A, que ela verifica se um arquivo qualquer, um arquivo em disco aqui, provavelmente, se ele está aberto, ou seja, se ela vai conseguir escrever nesse arquivo. Isso daqui retorna true, né? Beleza, ela vê que está aberto, ela vai conseguir escrever. A thread B vai lá e chama um close no file, no seu arquivo, ou seja, ela fechou o arquivo, você não consegue mais escrever. E aí a thread A vai seguir a execução dela e vai tentar escrever alguma coisa. Pronto, temos provavelmente uma exceção aqui, vamos ter um erro bem aqui. Por quê? Temos uma situação de concorrência, temos um recurso compartilhado, que é quem? O arquivo, a variável file, nesse caso. Ela é um recurso compartilhado entre duas threads, e isso pode causar esse tipo de situação. Não vou entrar em detalhes quanto a isso aqui, na minha playlist de Java MuchThread, eu explico bastante sobre isso, então se você quiser saber mais, dá uma olhada lá, que vai ter bem mais coisa. Você pode usar qualquer ferramenta do Java para lidar com concorrência. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma variável estática dentro da sua aplicação, que está rodando em servidor, e essa variável é acessada por múltiplas requisições, você tem vários usuários fazendo requisições, que é um cenário comum em uma aplicação web, e todos eles, em um certo ponto, estão acessando uma variável, que é uma variável, por exemplo, estática. A variável é a mesma variável, a mesma instância para todos os usuários, para todas essas requisições. Dependendo do tipo de variável que você está acessando, se você estiver alterando o conteúdo dela, por exemplo, você vai ter uma situação de concorrência. Você pode usar qualquer uma daquelas ferramentas que eu mostrei na playlist de Multithread para lidar com concorrência. Quais são essas ferramentas? São as que eu falei na minha playlist, se você não assistiu, recomendo que assista, mas vamos fazer um resuminho aqui, não vou falar, vou só dizer quais são. A palavrinha reservada Synchronized, Synchronized, as coleções que são ThreadSafe, as classes atômicas, a palavrinha reservada volátil, e essas outras classes aqui, que são classes basicamente de lock, semáforo, countenallet, sacric barrier, e a própria classe lock também, são todas formas de você fazer lock. E tem mais muitas outras aqui. A verdade é que existem até frameworks especializados em você cuidar de concorrência, lidar com concorrência, e isso daqui são alguns exemplos que você pode usar de coisas que já vem na própria JDK. Agora sim, vamos falar das Threads mesmo. Em servidores web, suas Threads são gerenciadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o servidor web, o container, ele gerencia as suas Threads para fazer algumas coisas. E bom, o que ele gerencia? O que é gerenciado? Bastante coisa. Aqui estão alguns exemplos de algumas coisas, e eu tenho certeza que muita gente já usou. Esses exemplos aqui são mais do Java, mas independente da especificação que você usa, você vai ter algo parecido com isso. O Spring tem coisas parecidas, o Quark usa muito dessas coisas. Você sempre vai ter aqui coisas que têm mais ou menos essa mesma função. Então, por exemplo, a injeção de dependência, tem várias coisas para fazer injeção de dependência. Contexto transacional, tem várias anotações para cuidar do contexto transacional. Contexto de segurança, mesma coisa. Tem outras anotações, muitas outras anotações, que o container precisa processar elas, o container precisa aplicar aquela anotação, a anotação, o comportamento dela em tempo de execução. E tem coisas, às vezes, que os containers, os servidores têm que gerenciar, que a gente nem sabe. Muitas vezes é algo próprio, interno do servidor, mas que ele faz por qualquer motivo, ele precisa gerenciar aquelas threads. Mas para fazer isso aqui funcionar, ele precisa gerenciar as threads, porque ele vai mais ou menos, não vou entrar em detalhes, mas ele vai mais ou menos mudar o código que está executando ali dentro. Se o código do seu método tem três linhas lá, se você coloca um arroba roles, em algum momento, antes do seu código executar, o servidor tem que fazer uma checagem, tem algum código lá dentro, para fazer uma checagem, se as roles que você definiu na sua anotação estão no usuário que está logado, e se aquele usuário, se ele tem aquela role, se ele pode acessar aquele método. Isso é um código Java que tem que ser executado antes do seu. Então, tem algumas formas de fazer isso, e os containers, eles precisam estar gerenciando a thread para conseguir fazer esse tipo de mágica aí para a gente. E aqui eu peguei uma citação, não precisa ler isso aqui, tá? É uma citação da JSR 236, que é uma JSR, uma especificação de utilitários de concorrência, de multitread, de paralelismo, para você usar com Java EE. São coisas específicas para você usar em ambientes gerenciados, onde você tem Java EE. Eu fiz uma tradução livre aqui, vamos ler rapidinho, só para a gente ter uma noção do que está escrito nessa especificação. Olha só. As classes Timer, Thread e as APIs para a criação de pool de threads dos utilitários de concorrência do Java SE. O que é Java SE? É o Java que não é Java EE, é a JDK padrão, o Java que você, por exemplo, instala aí na sua máquina, o Java Standard Edition, a versão padrão. Então, essas ferramentas aqui que estão no pacote Java UdConcurrent, que a gente viu várias das coisas que estão nesse pacote na playlist de multi-thread, nunca, nunca devem ser usadas em ambientes gerenciados, pois criam threads desconhecidas pelo container. Ou seja, em resumo, se você criar threads da forma usual, elas não serão gerenciadas. Se você criar threads da forma tradicional, com as ferramentas do Java padrão, do Java SE, elas não serão gerenciadas. E daí, se ela não vai ser gerenciada, você poderia falar, bom, beleza, não quero que ela seja a mesma. O problema é que você perde tudo isso aqui. Tudo isso que a gente falou, que era assim, as grandes utilidades dos frameworks, de eu estar usando um Java EE ou algum outro framework para me ajudar, eu vou perder essas coisas. Então, não faz muito sentido eu usar essas ferramentas e aí depois criar uma thread que vai fugir disso tudo. Além de eu poder gerar um problema, porque eu posso ter uma thread que o servidor não conhece, além de você perder as coisas práticas que você estava querendo, talvez você perca ainda coisas importantes que você nem sabe e outras anotações que você usa fora esses exemplos aqui. Beleza, né? Entendemos, está claro qual é o problema, mas é o que eu falei lá no início do vídeo. Se você está querendo usar thread, tem algum motivo, né? Você não está querendo usar thread só para ficar bonito. Se for só para ficar bonito, você não usa. Mas se você tem um problema onde você precisa fazer um processamento assíncrono ou se você precisa fazer um processamento pesado, né? De muitos dados, você possivelmente vai precisar criar uma nova thread para fazer isso, né? para fazer um processamento paralelo, assíncrono, coisas nesse sentido. E aí, beleza. Como é que a gente faz? Vamos por partes. O que você usa? Se você usa Java ou Jakarta E, a gente vai para uma direção, porque a gente já viu que, nesse caso aqui, existe um gerenciamento grande das threads. Quem usa, quem disponibiliza isso, né? Quais são os servidores onde você provavelmente vai usar isso daqui? Carol de Flyde, EJ Boston, EE, Payara, Glassfish e muitos outros. Se você usa um container enxuto, tipo um Tomcat, um Jet ou outra opção, a gente vai para outra direção. Se você é um cara mais descolado, usa Quark, usa Spring, aí é outro caminho. E se você só quer rodar um JAR aqui, né? Só quer rodar um Java comum, a gente vai para outro caminho. Quero dar uma atenção especial para isso aqui. Eu sei que não tem a ver com o servidor, mas eu coloquei aqui por uma razão, tá? Fiquem ligados. Beleza. Se é um cara comportado, você usa Java ou Jakarta E. Por que comportado? Por que quem usa Java ou Jakarta E? está ali querendo usar as ferramentas padronizadas, as especificações, não quer sair muito ali da padronização, né? Então, muita coisa dentro do Java ou do Jakarta E. Eu estou toda hora falando de Java e Jakarta E, porque Java é o nome antigo, mas que muita gente ainda usa. E o Jakarta E é o nome do novo projeto quando ele saiu da Oracle e foi para a Eclipse Foundation. Mas é o mesmo projeto, digamos assim, o código foi migrado de um para o outro. Dentro desse cenário, dentro do Java, muita coisa é gerenciada, tá? Muita coisa é gerenciada. Os exemplos são aquelas anotações que eu coloquei no slide anterior. Quais são as suas principais opções para fazer processamento assíncrono, para fazer processamento paralelo dentro de um servidor com o Jakarta E, eu já vi. A gente tem cinco opções aqui. Como eu falei, eu vou passar rápido por cada uma delas, porque não dá para entrar em detalhes, porque cada uma é uma forma diferente de implementar e isso vai render uma playlist inteira. Mas se você quiser usar uma delas, você já pode ir pesquisar como é que usa aquela que você quer usar especificamente, tá? Então vamos vê-las rapidinho. Uma opção muito interessante é o Managed Executor Service. Você viu o meu playlist The Multithread? Você conhece esse nomezinho aqui, o de Executor Service. Que é o quê? Aquele serviço de executores, né? Onde você pode executar tarefas, né? Lembra lá que a gente criava threads, né? Ou criava um runnable, na verdade, e mandava ele executar com o Executor Service? Pois é, existe uma versão que é gerenciada, né, dele, que chama Managed Executor Service. É o Executor Service gerenciado. E existe uma forma específica de você usar isso daqui dentro da sua aplicação, mas a interface dele é a interface do Executor Service, né? Você pode fazer as mesmas coisas lá que você faz com o Executor Service praticamente nessa versão gerenciada. Então você pode ver aí no seu servidor, né, dependendo do que você usa, como é que você faz para pegar uma instância desse cara para poder usar mais ou menos da forma como eu já ensinei aqui na playlist o uso do Executor Service. E a outra opção é o Scheduled Executor Service, que eu também mostro aqui na minha playlist, que é o Executor Service agendado, que é aquele que você consegue botar as tarefas, né, os jobs, para ir executando a cada x segundos, a cada x minutos, né, enfim, com uma certa periodicidade. E essa aqui, de novo, nada mais é do que a versão gerenciada, né, que as threads que esse cara vai usar, elas são gerenciadas. Então as tarefas que você criar, os runnables que você mandar executar com esse cara serão gerenciados pelo seu servidor, serão conhecidas pelo container. Outras duas opções é o arroba Schedule e arroba Timeout, que são anotações de EJBs. Com essas anotações aqui, você pode fazer agendamento de tarefas com intervalo fixo ou com ritmo fixo. Não vou entrar em detalhes aqui qual é a diferença, mas tem uma diferençazinha. Se você for querer usar também, dá uma olhada. Essas duas opções aqui, né, vão funcionar bem se você precisa fazer esse agendamento. A gente tem o arroba assíncronos, também de EJB, o arroba assíncronos ele te permite fazer uma chamada assíncrona, ou seja, uma chamada que você vai fazer que vai estar rodando em outra thread, então você está lá no seu método, no método A, e aí você chama o método B e você continua executando o método A. O método B vai executar em paralelo, de forma assíncrona. Em algum momento aqui no seu método A você pega a resposta desse método B. É uma solução interessante, também é de EJB, e te permite executar com um certo paralelismo. E a última opção aqui dessa listinha são os MDBs, que são os Message Driven Bins, que são Bins que você pode executar quando você recebe uma mensagem. Geralmente, um exemplo clássico é uma mensagem de uma fila, por exemplo, usando o JMS, e aí você usa, cria um MDB, que é uma classe, e vai ser executada, que vai ser disparada quando você receber uma mensagem, por exemplo. É um tipo de processamento assíncrono que é muito usado às vezes em sistemas baseados em eventos, em filas, em comunicação assíncrona, e é uma forma também de você iniciar um processamento assíncrono dentro da sua aplicação. Como é que você escolhe? Esses dois caras aqui você tem um pouquinho mais de liberdade e mais responsabilidade. Por quê? Porque aqui você cria o seu runnable, faz o que você quiser lá dentro, você tem maior liberdade de criar quantas threads você quiser, de botar aqui o agendamento no tempo que você quiser, colocar isso aqui dando um for e explodir a sua aplicação se você não tomar cuidado. Então você tem mais liberdade e mais responsabilidade. Esses carinhas aqui são um pouquinho mais comportados, como eles são uma especificação um pouquinho mais fechada, eles são na base de configuração, esses daqui são na base de código, esses daqui são na base de configuração. Então a configuração geralmente é um pouquinho mais delimitada, digamos assim. Bom, beleza. Mas você não usa JV, você é independente, você é um cara que usa um container enxuto. Tomcat, Jet e outras opções. E pode ter gente pensando, cara, quem ainda usa Tomcat? Rinaldo, você está trazendo um negócio aqui que ninguém usa mais. Gente, esse canal aqui tem gente que usa Java para trabalhar com projetos que foram criados no início dos anos 2000 e são projetos que estão rodando até hoje e tem projetos que foram criados ontem, então aí rodando com Quarkus, Spring Boot e coisas nesse sentido. Então, assim, eu quero atender aqui a gregos e troianos, beleza? Então, se você está nesse cenário, você, assim, o ponto mais importante de você saber é que pouca coisa é gerenciado, você tem uma liberdade de um pouco maior. Por você ter menos coisa pronta, ter menos daquelas anotações prontas para você usar, pouca coisa dentro do seu servidor ele é gerenciado. Se alguma coisa acabar sendo gerenciada, provavelmente você vai saber, porque talvez até tenha sido você que tenha colocado. Então, são servidores, de fato, mais enxutos que gerenciam pouca coisa. E aí, quais são as suas principais opções quando você está nesse tipo de container? Você tem o Quartz. O Quartz também é uma opção para JVE, você também pode usar o Quartz, principalmente se você estiver em um ambiente de cluster, você pode usar ele em um ambiente de JVE também. Só que no JVE você já tem mais um tantão de opção fora o Quartz, né? Então, assim, eu resolvi deixar ele para essa seção aqui que você tem menos opção. Lá você já tem um monte de opção pronta que está dentro de especificação e tal, então, assim, dê preferência para aquelas, não deu certo, beleza, você pode usar o Quartz. E tem outras duas opções aqui. De novo, vou passar rapidinho em cada uma delas. Quem é o Quartz? É um framework de execução de tarefas. Ele é um framework onde você consegue agendar a execução de tarefas, ele chama de jobs. Você consegue, inclusive, se você tem um ambiente clusterizado, né, com vários servidores, você consegue armazenar as execuções dessas tarefas em uma base de dados, né, ele já é feito para ser usado dessa forma. E aí você consegue garantir que ela só vai ser executada uma vez, mesmo que você tenha vários servidores. Então, assim, é uma solução bem completa, como eu falei, dá para usar em servidores que tem JVE também, mas lá tem muita opção para esses servidores aqui mais enxutos, né, é uma opção aí geralmente mais frequente. O Schedule Executor Service, se vocês vão lembrar dessa classezinha aqui, ela é a classe que eu mostrei na minha playlist, não é a managed, não é a gerenciada, porque esses servidores enxutos não tem essa opção, pelo menos não, não por padrão, não por especificação. E você pode usar o Schedule Executor Service, né, que é o executor de agendado, nesses servidores mais enxutos. É, só coloquei aqui uma boa prática, que é você usar eles no seu servlet Context Listener, que aí você consegue fazer coisas do tipo, quando você inicia o servidor, você cria essas tarefas, e você, na hora de parar o servidor, tem um outro metodozinho, né, lá no Servlet Context Listener, para quando parar o servidor, você parar o seu Executor Service. Então, você pode até usar outras opções, tá, que eu já entro aqui, nas outras ferramentas do Java SE. E, assim, diria para você não usar, mas na verdade, para você usar com cuidado. principalmente se você for usar, tenta usar dessa mesma forma que eu falei aqui, dentro de um Servlet Context Listener, para você garantir que nada vai ficar rodando, nada vai ficar pendente, nada vai ficar travado, nenhuma thread vai ficar pendurada ali, quando o seu servidor morrer. Já que ela, essa thread não é gerenciada, você tem que garantir que ela inicia no momento que você quer, e morre no momento que você quer também. Mas você é um cara descolado, você usa Quark, você usa Spring, você usa Vertex, enfim, qualquer um desses frameworks, dessas ferramentas, servidores, use aí o nome que você quiser, eu gosto de chamar eles de frameworks, que eu acho que combina mais com o que eles fazem, mas se você usa esses caras, o que você faz? Você vai ter que ler a documentação. Por quê? E por que eu coloquei isso daqui? Porque, assim, uma pessoa pode chegar nesse slide aqui e ficar meio decepcionada. Por que você está usando algo que está bastante fora do padrão? Geralmente, eles têm soluções próprias, eles não seguem especificações de JVE, mas, ao mesmo tempo, eles não são enxutos. Geralmente, eles têm thread gerenciadas, mas são thread gerenciadas que não seguem as especificações. E, nesse caso, cada um deles vai ter uma forma de fazer, porque cada um deles vai inventar a sua própria forma. Então, não dá para a gente sair falando de todos, dizer qual é a forma de fazer em todos. Eu sugiro que você lê a documentação de cada um deles. Esse é, digamos assim, o preço que você paga por tal, usando alguma coisa que não segue uma especificação e que resolve fazer uma solução própria. Eu deixei aqui alguns exemplos, só para a gente não ficar, assim, de mãos abanando. No Quarkus, por exemplo, se você não tem cluster, se você roda só uma instância do seu Quarkus, da sua aplicação, Quarkus, você pode usar o Scheduler, que é uma extensão do Quarkus, o Quarkus é baseado em extensões, e se você usa cluster, ele usa o Quarkus, só que é uma extensão dentro do Quarkus, você não usa o Quarkus puro, você usa uma extensão do Quarkus que tem dentro do Quarkus. Se você usa Spring, eu não sou muito conhecedor de Spring, mas eu sei que tem algumas formas de fazer lá dentro, eu estou deixando alguns links aqui também de como você fazer. A documentação do Spring é bem completinha nesse ponto, esses dois links aqui são bem interessantes. Esse primeiro link aqui, principalmente, geralmente vai atender a sua necessidade. Mas, repito, se você está usando Vertex, Quarkus, Spring, frameworks desse tipo, consulte a documentação. E não é muito difícil, você entra lá na documentação, como faz para agendar tarefas, como faz para criar threads, rodar coisas em paralelo dentro desses caras aqui. Beleza? Pessoal, está curtindo a apresentação até aqui? Assim, é o que eu falei, eu acho que eu nunca vi uma apresentação compilando esse conteúdo dessa forma para responder essa questão de uma forma quase definitiva. Não vou dizer que é definitiva porque todo dia surge alguma coisa nova e eu também não sei de tudo, mas quase definitiva. Então, considere se tornar um membro do canal, está o linkzinho que seja membro do lado do nome do canal e você tem acesso a benefícios exclusivos, além de ajudar a manter o canal no ar com esse conteúdo aqui gratuito que eu faço para vocês. Então, vamos seguir? Você é um cara humilde, consciente, só quer executar um jar. Eu sei que isso daqui não tem a ver com servidor, porque você está rodando um jar, um jar é uma aplicação stand-alone, não é uma aplicação que está rodando dentro de servidor. Mas por que eu coloquei isso daqui? Para dar os parabéns para quem escolheu essa opção. Se você quer rodar coisas em paralelo, coisas assíncronas, muitas vezes processos pesados, processos batch, que são aqueles processos que têm um processamento grande mesmo de dados, você tem muitos dados para tratar e que geralmente quando as pessoas falam em fazer coisas com criar threads e fazer processamento paralelo, muitas vezes o que elas querem fazer é isso, que é fazer um processamento de um grande volume de dados dentro de um servidor. Eu dou meus parabéns para quem escolheu fazer com um jar em uma aplicação stand-alone ao invés de fazer dentro de um servidor. Por quê? Porque é uma opção muito mais simples, muito mais preparada para isso, onde você tem um controle muito maior do que você está fazendo do que em uma... dentro de um servidor já VE ou mesmo de um servidor mais em super. Você até tem a opção, por exemplo, de usar um Quarkus ou um Spring para fazer uma aplicação de linha de comando. O Quarkus hoje tem extensão para você usar ele como uma aplicação de linha de comando. Desativar toda a parte dele de chamada HTTP, de servidor HTTP, praticamente não tem nada ali de gerenciado realmente, e usar ele só como uma aplicação de linha de comando. Pode ser que seja uma opção também, você pode testar isso. Mas assim, executar algo mais enxuto, mais contido para fazer esse tipo de processamento, para mim, está de parabéns quem faz essa opção. O problema que você vai ter, a dificuldade que você vai ter é como agendar essas tarefas, como usar alguma coisa que vai mandar o seu JAR executar, talvez de tempo em tempo, talvez você não queira ter que fazer isso manualmente. Você vai usar ferramentas de agendamento. Existem várias ferramentas de agendamento no mercado. Em geral, você vai poder usar qualquer uma delas que vai te atender, que você vai conseguir fazer esse agendamento. No pior dos casos, você pode usar o próprio agendamento do sistema operacional para mandar executar essas tarefas que vão estar dentro de um JAR. Quando eu falo um JAR, pessoal, um Java, menos JAR mesmo, é rodar o seu JAR da forma normal, sem nenhum mistério, sem nenhuma magia. Considere isso. Pode ser uma boa opção para o seu projeto, principalmente, vou dizer principalmente, se você não tem uma boa estrutura de monitoração dos seus servidores e você for colocar um processo pesado para rodar lá dentro, não vai dar certo. Se você tem um time separado que cuida de monitoração, que cuida da execução, muitas empresas têm um time separado de infra que acaba sendo um time de suporte ou de monitoração também, talvez um JAR para ele seja mais simples, gerar um arquivo texto com log, talvez essas coisas sejam mais fáceis de lidar do que isso rodando dentro de um servidor. Claro, isso depende da sua estrutura, se você tem aí uma infraestrutura muito boa onde você consegue fazer monitoração 100% do que está rodando em um servidor aqui. Mas, assim, são tipos de tarefa muito diferentes. Eu acho complicado você querer misturar atividades de processamento pesado dentro de um servidor web que meio que não foi feito para isso. a especialidade dele é lidar com um monte de requisição chegando ao mesmo tempo e trabalhar de forma paralela com várias requisições. Essa é a forma natural dele trabalhar. Bom, e aí, pessoal? Isso é tudo? Não, ainda tem mais. Eu sei que é muito conteúdo, mas é porque eu realmente quero responder essa questão para a gente não ter mais dúvidas com relação a isso, ou pelo menos poucas dúvidas. Porque eu sei que vai ter gente aí perguntando se pode usar stream paralelo. Eu falo, numa das planistas aqui do canal também, tem um vídeo lá onde eu falo sobre os streams paralelos. Você pode usar? Cara, é quase não use, mas assim, depende, tá? Depende. Qual é um dos grandes problemas dos streams paralelos? Eles são feitos para uso intensivo de processador e não de I.O., ou seja, se você está usando stream paralelo e faz chamada para banco, para rede, para disco, talvez você não esteja usando a melhor ferramenta, tá? Geralmente, o seu dado tem que estar em memória e aí você está fazendo só uso intensivo de processador, tá? Ele usa uma thread pool única, por padrão, né? O que isso quer dizer? é que se você tiver dentro do seu servidor vários streams paralelos, aí digamos que vários deles fazem, digamos, requisições HTTP no meio do caminho, no meio da pipeline, e são streams paralelos, todos eles usando várias threads. A pool de threads, o conjunto de threads que está disponível para esses vários streams paralelos é uma só. Ou seja, se um stream está usando ali oito threads, digamos que o seu pool são oito threads, ele está usando as oito e ele trava as oito porque as oito estão fazendo uma chamada HTTP, os outros streams paralelos do seu servidor, que às vezes pode estar lá numa chamada de outro usuário que não tem nada a ver com a história, pode ficar parado esperando aquele outro stream paralelo terminar. Então isso pode ser um problema, principalmente se o stream for demorar. E, de novo, as threads não são gerenciadas, então as execuções que o stream faz de forma paralela, que ele cria uma nova thread ou ele usa uma nova thread da pool para fazer, essas threads não são gerenciadas e aí a gente tem os mesmos problemas que a gente falou lá em cima. Existe uma discussão que eu vou deixar aqui para os mais curiosos, tem uma discussão aqui de quando estavam sendo criados os streams paralelos e tinha uma mail list aqui em que alguém comentou que você, quando você fosse rodar um stream paralelo dentro de um ambiente Java, que você deveria ou que o próprio Java deveria executar de forma sequencial, que ele não deveria executar de forma paralela e que ele deveria fazer isso magicamente para você, ou seja, para bloquear você de usar o stream paralelo de qualquer jeito. Mas até onde eu vi, não tenho certeza disso, mas até onde eu vi, isso daqui não foi para frente, foi só uma discussão. Se eu descobrir que isso daqui deu alguma atualizada, eu atualizo essa apresentação. E vai ter gente perguntando se pode usar Completable Future, porque tem um monte de gente aí nos comentários que fala sobre Completable Future, que é uma API que eu nem curto tanto assim. Mas vamos lá. Se você fizer certo, pode ser que der certo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que entender que as threads não são gerenciadas por padrão, mas se você usar junto do Managed Executor Service, que eu falei lá em cima, elas podem ser sim gerenciadas. Então, se você usar, isso aqui é só um exemplozinho, daí você, de novo, você espera a playlist onde eu vou dar todos esses exemplos de uma forma mais completa, ou você já pode dar uma pesquisada. Se você mandar o Completable Future fazer uma execução passando para ele aqui uma instância do Executor Service gerenciado, ele vai executar essa thread, essa tarefa em uma thread gerenciada. Então, por padrão, ela não é gerenciada. Se você fizer do jeito certo, ela é gerenciada. O grande problema que eu vejo, sinceramente, é eu não gostar tanto dessa API, mas é uma questão pessoal, mas é porque não tem tanto material sobre isso, sobre usar o Completable Future dentro de servidores gerenciados, dentro de containers gerenciados. Então, pode ser que você acabe caindo naqueles casos específicos, que vai dar algum problema e que você não vai saber exatamente por que é, mas é algo que você pode tentar sim, principalmente se você fizer desse jeito certinho aqui, mas considera usar o arroba-sync do EJB, é uma opção que está dentro da especificação e que talvez seja suficiente para o que você quer. Dê uma olhada, considere, não estou falando para você não usar o Completable Future, só considere. Agora acabou, certo? Acabou todas as opções, esgotamos tudo que a gente tinha? Está quase, ainda tem um pouquinho mais, acredita? O que eu não falei aqui, esses dois caras, esses dois caras eu não coloquei na apresentação e não vou colocar, que é a JSR352, que é uma especificação para você rodar aplicações Java Batch, são as aplicações de processamento Batch, de processamento pesado, grande quantidade de dados, processamento em lote, por isso que é o Batch, e é uma especificação para você fazer isso, uma especificação que foi criada para isso, e eu não falei dela aqui porque eu não vejo ela sendo muito utilizada, pode ser só a bolha onde eu estou, mas eu não vejo muito uso dela, mas é uma especificação que foi feita para isso e que se você tem muitos processos Batch em Java, talvez ela seja uma opção para você, porque é algo especial para isso, foi feito para isso, criado com esse intuito. E dentro da JSR236, que é a JSR que eu falei que foi criada lá para o Java B, para as ferramentas de concorrência do Java B, que é onde tem o Executor Service gerenciado, que é onde tem o Schedule Executor Service gerenciado, tem outras duas classezinhas lá também, que é a Thread Factory gerenciada e o Context Service. Você também consegue usar esses carinhas aqui, se você quiser dar uma pesquisada como é que usa, sinta-se à vontade. Eu não falei deles porque eu acho que o Managed Executor Service e a versão agendada dele são opções melhores, que vão funcionar melhor na maioria dos casos, do que esses caras aqui que você acaba tendo uma liberdade maior. Bom, e o que mais que eu não falei? O que mais que eu não falei? Cara, não sei, mas tem muita coisa, tem muita opção. Eu quis atacar pelo menos os 80%, aquela parte, seguindo aquela regrinha que muita gente conhece do 80-20, eu entendo que isso daqui são aqueles 80%. Se eu não falei de alguma coisa que você conhece, por favor, deixe aí nos comentários. Você curtiu tudo que eu falei até aqui? Como eu falei, assim, eu realmente tentei fazer o melhor trabalho possível, assim, seria a apresentação que eu queria que alguém tivesse me feito quando eu tinha essas dúvidas, quando eu não sabia responder essa pergunta, eu gostaria que alguém tivesse me apresentado dessa forma, e aí tudo que eu trabalhei já até hoje, de Jave E, de Servidor Enxuto, de Quarkos, que eu também já usei, todas essas opções, eu teria já uma boa noção do que fazer ou do que não fazer. Então, se você curtiu, eu peço para que você considere se tornar um membro aqui do canal para ter benefícios exclusivos. Lembre-se, vou repetir isso daqui, você pode compartilhar esse trabalho. Ficou pensando ainda durante a apresentação, se você pretende fazer essa apresentação para alguém, dentro do seu trabalho, para algum colega, considere, considere fazer essa apresentação, talvez seja aí a primeira apresentação que você possa fazer em público, se você nunca fez nenhuma. A apresentação está aqui, está pronta, você assiste esse vídeo aqui umas três vezes, você já vai saber mais ou menos o que falar, deixa claro que você está só repassando um conhecimento que você aprendeu, que você não vai se aprofundar em cada um desses temas, que é só para dar alguma orientação, e fique à vontade, pode usar essa apresentação aqui, de novo, só peço para você manter os créditos e ser explícito quanto a eles. Por que eu estou falando tanto dessa questão de compartilhar essa apresentação? Porque eu acho que esse conhecimento aqui é o que eu falei, ele é extremamente importante para todo mundo que é desenvolvedor Java para a web. Então, eu acho que a maior parte das pessoas tem que ter acesso a esse material. não quer fazer a apresentação para os seus colegas, então compartilhe esse vídeo aqui com ele, manda esse link, agora a gente finalizou, se inscreva aí no canal, comente, compartilhe com os seus colegas, você não quer apresentar, está aqui seu videozinho pronto, é só mandar para a pessoa assistir? Manda para essa pessoa, manda para a galera aí na sua empresa, isso daqui, como eu falei, um conteúdo extremamente compilado, das principais informações acima disso. se inscreve no canal, por favor, comenta, comenta se eu estou exagerando, se você na verdade já viu esse conteúdo aqui que eu estou apresentando em algum outro lugar. Eu nunca vi, nem mesmo em outros idiomas, procurei até em inglês, se tinha algum compilado, algum direcionamento desse tipo, não encontrei, beleza? Se você encontrar, me avisa, eu quero saber de verdade, para a gente poder até trocar ideia e poder acrescentar talvez um conteúdo que eu esqueci aqui ou passar informação para outras pessoas, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui, eu sei que foi um pouco mais comprido, mas foi por uma boa causa e vocês sabem disso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí